Olá! Hoje vamos trazer dois assuntos bastante comentados no mundo do desenvolvimento, o Headless Commerce e Jamstack. Mas antes, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Isso ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas que podem precisar desse conteúdo. A nossa ideia aqui é promover cada vez mais conteúdo de qualidade que possa te ajudar na operação do dia a dia do seu e-commerce ou te ajudar a tirar o seu projeto de e-commerce do papel. E o que é Headless Commerce? Headless Commerce é um termo em inglês que, em tradução literal, significa comércio sem cabeça. Trata-se de um tipo de comércio eletrônico no qual o front-end, também chamado de cabeça ou head, é separado do back-end da plataforma de e-commerce. Front-end é a parte de um site ou plataforma que pode ser vista pelos consumidores. Ela é a interface da loja virtual e, assim, a área de atuação dos designers e dos programadores front-end. É no front-end que a gente facilita os usuários a consumirem e alimentarem o back-end programando cliques, estilização e interações que venham do consumidor. Já o back-end é o código interno que sustenta o sistema e detém as regras do negócio como um todo. Ele é o sistema de gestão interno, área de atuação dos programadores back-end. Por causa dessa separação, uma plataforma Headless Commerce permite que você instale ou desinstale componentes de front-end e de back-end a qualquer momento, conforme a sua demanda. Ela é, portanto, diferente de uma plataforma monolítica, cujos componentes se integram visceralmente e a atualização e evolução dos componentes é muito complicada e custosa. E como as plataformas Headless Commerce funcionam na prática? Como dito, nas plataformas Headless, o front e o back são autônomos. Porém, esses dois modos se integram via API. Uma API é um ambiente virtual que possibilita gerar instruções que permitem o acesso ou integração de aplicações desenvolvidas por terceiros. Desse modo, uma plataforma Headless possibilita que você instale novas funções na sua loja virtual de um jeito fácil sempre que necessário. Por exemplo, se o seu público quer interagir mais com seus vendedores, então você pode chamar uma API e incluir uma app de chat. Ou, se você não consegue gerir os preços dos seus produtos, basta integrar um app de precificação dinâmica. Além disso, o Headless Commerce permite criar e integrar aplicações criadas pela sua própria equipe. Você também pode personalizar o layout como desejar por meio de um módulo CMS ou, no caso do VTX.io, do módulo Store Framework. Desse modo, dá para montar o e-commerce único, acoplando e desacoplando funções, como se estivesse brincando com blocos de Lego. E quais são as vantagens de uma plataforma Headless Commerce? Se você está à procura da melhor plataforma e-commerce para montar a sua loja, é importante sim que você considere usar uma plataforma Headless Commerce. Com esse tipo de plataforma, você obtém diversas vantagens. Vou listar aqui algumas delas. Agilidade. Você consegue integrar apps de terceiros que já estão prontos e testados. Inovação contínua. Dá para incrementar a sua loja com novos apps que surgirem no mercado. Evolução. Cada componente pode evoluir de forma independente. Praticidade. Você consegue conectar aplicações próprias e de terceiros no estilo plug and play, via API. Como se pode observar, uma plataforma Headless é muito mais flexível e versátil do que as plataformas monolíticas. Esse é o tipo de tecnologia que varejistas como você, que querem se destacar no e-commerce, devem começar a usar. E vamos falar também de um outro conceito conectado ao Headless Commerce, que é o Jamstack. Jamstack, ou simplesmente Jam, é uma arquitetura de desenvolvimento web. Jam é a sigla em inglês para JavaScript, APIs e Markup, enquanto a palavra Stack significa pilha. Ou seja, trata-se de um conceito que abrange o empilhamento dessas tecnologias. Essa arquitetura se baseia na criação de apps e sites por meio de código JavaScript, APIs reutilizáveis e conteúdo de marcação. Ela se caracteriza pela ideia de que uma aplicação web pode ser pré-construída, ou seja, ela já tem diversos componentes prontos e acoplados ao servidor back-end. Isso traz muito mais economia e agilidade no desenvolvimento da sua loja. Desse modo, esse tipo de arquitetura permite criar páginas mais ágeis, com melhor eficiência em SEO e maior segurança. Além disso, a Jam oferece maior liberdade para criar e otimizar o front-end da sua loja quando você desejar e da forma como seus clientes demandarem. Uma curiosidade, a origem do termo Jamstack data de 2015, quando o empresário dinamarquês Mathias Bilman o cunhou para se tornar mais fácil falar sobre essa abordagem. Vamos falar agora sobre os componentes do Jamstack. Como dito, o Jamstack compõe o empilhamento de três tecnologias. JavaScript, programação dinâmica dos ciclos de solicitação e resposta de uma aplicação ou site. A API, que permite gerar instruções para acesso e integração de apps próprios ou de terceiros. E o Markup, que são linguagens de marcação que podem ser pré-construídas. É o que o seu cliente vai ver ali no navegador. Resultado de projetos de Jamstack é uma pilha de ativos que podem ser exibidos em qualquer lugar. Assim, os sites podem ser atendidos a partir de uma rede de distribuição de conteúdo, uma CDN, com muito mais velocidade, menor custo e menor complexidade do que o jeito monolítico. O Jamstack é, enfim, uma das bases para o Headless Commerce. A tecnologia não para de evoluir. Nesse vídeo, o objetivo foi trazer o que são os conceitos de Headless Commerce e Jamstack. Mas tem muito mais para ser falado e, aos poucos, a gente vai aqui trazer exemplos de projetos desenvolvidos com a plataforma VTex.io, que utiliza muitos desses conceitos em seu desenvolvimento. Gostaram do conteúdo de hoje? Quer saber mais sobre Headless Commerce e Jamstack? Acesse o nosso blog, agenciaplus.com.br barra blog. Siga as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Se inscreva, curta esse vídeo. Isso é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade. Temos também o nosso podcast, o Pluscast, que está disponível lá no Spotify. Todos esses links a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!